Esse daqui é o Gabs, ele é um Fubbid E ultimamente o Gabs fica falando que eu sou noob Ah, sai fora seu noob Então hoje eu vou sair de noob e vou me tornar um pro aqui no mundo de Bleach Então bora lá rapaziada, que hoje eu sou... Eita, tô sendo atacado Beleza, derrotei ele, meu Deus do céu cara Bom, vamos voltar ao foco né Então bora lá rapaziada, que hoje eu vou sair de noob e vou chegar no estágio de pro aqui no Bleach Bom, se minha voz falhar, lembre-se que é porque eu tô muito gripado Mas mesmo assim eu tô gravando vídeo porque o Crazy é o foco Mas enfim galera, eu tenho essa máscara aqui do Itico Que é a máscara nível 2 Ou seja, é uma máscara de noob E hoje eu quero sair de noob e me tornar um pro aqui nesse mod de Bleach E pra isso eu vou ter que passar por vários desafios Tipo, muitos desafios mesmo Então bora lá rapaziada Oxi, qual o modo... Esse daí é o modo CAG, não é? É, o CAG e Basto Lorde Uh, Basto Lorde, então você já tá ficando pro Ah, óbvio que eu já sou um pro cara, mas isso não importa, Crazy O que? É o seguinte meu amigo, eu tô vendo que você ainda tá fraquinho e tal E eu queria te desafiar Me desafiar? Pra quê? Pra um X1, V1, eu e você Mano, mas agora assim do nada? Não, 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 vou te dar um tempinho pra você se preparar, é claro Ah, me dá um tapa, só pra eu ver É... Nossa! É, você é muito noob ainda, cara Nossa Então você tá me desafiando pro X1, você vai usar esse modo? É claro, você vai ter que treinar muito pra chegar em mim Então eu posso treinar por um dia Vai, 24 horas pra você Tá bom, 24 horas? 24 horas Fechado então, mano, em 24 horas você pode voltar aqui Ó galera, você viu né, o Gabs já veio aqui me zoar Mas como eu falei, hoje eu tenho muitos objetivos O meu primeiro objetivo vai ser fazer uma espada nova Até porque essa espada aqui que eu tô, dá zero de dano Então eu vou fazer aqui uma espada nova Pra isso eu tenho que fazer a parte de baixo E também fazer essa parte aqui, que precisa de duas almas Mas essa alma eu tenho no meu baú de alma E agora eu faço a parte de cima E também vou precisar de pegar alguns TP Eu tenho TP 25 Oh, acho que já serve, galera O TP 25 eu faço uma espada Não, não faço A espada que eu quero é essa espada aqui Que tem 1800 de durabilidade Ah, só falta uma alma Eu consigo fazer essa alma, galera É só juntar essas mini-almas e eu faço uma alma E agora eu consegui fazer essa espada aqui Boa Ó, agora eu tenho uma espada um pouco mais forte Então eu acho que eu já tô saindo do modo noob A minha máscara, ela é nível 2 Pra eu evoluir pra máscara nível 3 Eu preciso de algumas almas e TP 50 O meu objetivo é chegar hoje aqui no vasto lord Eu vou precisar da máscara nível 4 Ah, que não é tão difícil de se fazer Pra fazer a nível 3 eu tô precisando de 4 TP 25 Talvez eu tenha esses TP 25 Ah, eu tenho, olha aqui ó 4 TP 25 Eu tiro a minha máscara E tá faltando mais o que pra ela evoluir? Ah, é TP 50, galera Meu Deus, eu sou muito burro Mas vamos fazer então alguns TP 50 Ó, eu consigo fazer 3 TP 50 E mais um TP 25 E mais um TP 50 Eu acho que deu certo, galera Nossa, que sorte Vamos ver se eu consigo evoluir agora Não Poxa, eu tô burro Máscara nível 3 TP 25 Ah, é galera Eu realmente tô burro O pior é que os TP nem voltam, galera Se eu colocar aqui o TP eles não voltam E pra eu conseguir TP Eu tenho que enfrentar essa Shadow Dummy Mas ela é bem fraquinha Então eu consigo derrotar algumas Pra pegar TP E ó, galera Eu posso invocar várias De uma vez só Porque elas não me dão dano Porque eu já tô um pouco poderoso E com elas eu vou pegando vários tipos de TP Bom, galera, já dei uma farmada E vamos ver se agora é o necessário Eu vou ter que transformar todos os meus TP Em TP nível 10 Pro nível 10 Eu passo pro nível 15 E agora eu faço nível 25 E consegui 4 deles E pra evoluir o meu modo Tá faltando apenas esses Reatsu Mas eu acho que eu tenho os Reatsu aqui Ah, eu tenho que fazer os Reatsu Não, eu acho que eu tenho Reatsu grande Não, eu tenho só o Mini Então eu pego o Reatsu Mini E transformo em Reatsu grande Consegui fazer 7 E desse jeito eu evoluo pro nível 3 Boa Cara, espero que isso daqui seja forte Vamos ver Oh Ainda ganhei um poder, galera Olha isso daqui, ó Toma Nossa, deve ser muito forte Eu quero testar isso daqui no modo história Ó, meu modo história Eu tô no capítulo 10 Vamos ver se eu consigo fazer esse capítulo 10 Sai daqui E meu Deus Nossa, esse bicho é muito forte Esse bicho é muito forte Mas eu acho que eu consigo Meu Deus, ele teleporta Eu acho que eu consigo derrotar Porque eu tô dando muito dano O problema é que eu não tô enxergando nada Nossa, cadê esse bicho? Tá aqui Beleza? Quando ele começa a tomar dano ele teleporta Esse que é o ruim Vamos usar meu poder Vamos ver se dá dano Nossa, dá muito dano Dá muito dano Olha a vida desse bicho O poder dá muito dano, galera Nossa, eu tô virando um Shinigami muito forte E beleza Derrotado Nossa, rapaziada É muito forte É, Villard E você viu eu salvando a sua vila, né? Aham Meu Deus do céu É isso aí mesmo, meu parceiro Villard Se a minha máscara nível 3 já é tão poderosa assim Imagina no nível 4 Pra evoluir pro nível 4 tá faltando duas almas E essas almas eu consigo aqui, ó Já tenho duas almas Vou evoluir pro nível 4 Vamos ver a força disso daqui agora Vamos usar o meu modo E meu Deus Já me dá força 4, galera Vamos ver se com essa máscara eu consigo fazer o capítulo 11 E olha aqui esse bicho feio Será que eu derroto ele com um tapa só? Não sei Vem aqui E, meu Deus Não é um tapa só Mas dá muito dano Nossa, esse banho me derrotou por mim Muito obrigado, cara Agora vamos fazer o meu capítulo 11 Vem aqui E que isso? Nossa, esse bicho é muito forte Ele tem 900 de vida, rapaziada Tá Oh Minha espada tem poder Nossa, eu acho que eu não vou conseguir derrotar ele, galera Mas a minha espada tem poder Toma Eu vou ter que bater com essa espada aqui E usar o poder da outra Sai daqui, Hollow Calma, deixa eu derrotar esse Hollow Primeiro Boa, derrotei o Hollow E agora eu tenho que derrotar esse bicho Pra completar minha missão Vamos ver o poder da espada Fica paradinho Ai, eu errei Ixi, eu não tenho poder A minha máscara nível 4 não tem poder, galera Então, toma da espada E eu vou conseguir completar minha missão Boa Nossa, galera, que estranho A máscara nível 3 tem poder E a nível 4 não Isso é bem bizarro E o que você tá fazendo por aqui, meu amigo? Tá usando o seu crafting table Ah, tá Fica à vontade aí com essa máscara Toda feia Feia não, tá É do Ghost Eu vou fazer outro Vasco do Lorde Ah, tá bom Então, você vai fazer outro Vasco do Lorde? Ah, é claro E... Ah, 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 ah O que... Ah, vamos ver se vai ver O que é isso? Pode tentar me roubar, por favor Vamos ver se vai ver alguma coisa Oh Valeu Eu peguei um TP 400 Ah, e eu peguei uma maçã de reato Eu troco esse TP de 400 pela sua espada Pela minha espada? A minha espada é ruim É uma zampaca do Itigo Mas eu... Não, é do Itigo Eu quero ela Eu sou o Itigo Essa aqui? É, qualquer uma Ou essa? Não, a que você pegou na Lucky Block Ah, tá Porque olha essa aqui Enfim, toma Tó Muito obrigado pelo meu TP Valeu Eu vou embora Vou abrir meus outros Lucky Blocks pra lá Senão você vai me roubar, né? Ah, mano Crazy, os asco ou fire, meu filho Cara folgado Vem me chamar de noob E ainda usa minha crafting table Tá, mas eu quero ver pra fazer O Vasco do Lorde Pra eu fazer o Vasco do Lorde Eu preciso de Vasco do Lorde essência Meu Deus do céu Eu acho que esse Vasco do Lorde essência Eu faço por aqui É, por aqui Precisa de várias essências branca E a alma giga Deixa eu ver se eu tenho essência branca É, eu tenho bastante essência branca E bastante alma Só que eu tenho que fazer a alma giga, né? Vamos então pegar aqui essa alma E vamos ver quantas almas giga eu consigo fazer Só duas Meu Deus, galera Isso é pouco Antes eu tenho que fazer essa essência branca Meu Deus Tá E agora eu consigo fazer dois Vasco do Lorde essência Falta eu fazer mais duas essências de Vasco do Lorde E o que que tá faltando pra fazer essas essências de Vasco do Lorde? Ah, duas almas, galera Eu vou precisar de mais alma Eu acho que eu não tenho mais alma no meu baú, né? Não, não tenho Essas almas eu consigo derrotando hollows, galera Então eu vou ter que ir atrás de derrotar mais alguns E rapaziada, tem alguns hollows aqui me atacando Boa, deixa eu ativar meu modo E vou derrotar eles Meu Deus, eles estão explodindo tudo Tem um... Tem um Quinst aqui me atacando, cara Miserável Tá, eu vou deixar ele de lado E vou derrotar esse daqui que tá por aqui Que vai ser um pouco mais fácil Boa, vou pegar a alma Sai daqui Olha esse bicho Me falou dano de ataque Nossa, galera Eu tenho que fugir Ele é muito forte Que isso Boa, derrotei mais um E tinha mais um por aqui, galera Eu acho que derrotando ele vai ser o necessário E beleza Mais um derrotado Boa Vamos voltar pra minha vila Porque o Fire Emerson foi feito com sucesso Eu preciso fazer essa essência branca aqui Pra fazer essa essência branca eu preciso de hollowficação Como será que eu faço essa hollowficação, galera? Galera, a hollowficação é bem fácil de se fazer Mas eu acho que tem uma forma melhor de eu conseguir essa hollowficação Que no caso vai ser comprando elas Ô, meu parceiro Gabelou Calma aí Para de atacar Oi Mano, diz a lenda que você é fanático por Riatsu É verdade? Riatsu Riatsu É, eu tenho... Não, não é verdade Não é verdade Mas Riatsu Eu tenho 61 aqui, eu vendo 61? Aham Ai, tô com fome, cara Eu vendo por hollowficação Hollowficação? Uhum Hum, deixa eu ver se eu tenho... Perfeito, eu tenho Você tem quantos? Não, eu quero saber quantos você quer Não, quantos você tem? Tá, eu tenho 11 11? Meu Deus, é pouco, cara É pouco, cara Você não tem mais do que isso? Talvez eu tenha na minha casa Eu vou comer esse reato se você falar que eu não tenho mais Tá, não, tá bom, tá bom Não, 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 eu tenho, eu tenho Eu quero 29 É, 20... Ah, meu Deus, tá bom, tá bom, tá bom Ó, vou confiar, tá aí se você senta Ai, ai, meu Deus, tchau Ô, ô, ô Tá bom, então você não tem palavra de homem? Eu vou buscar o Riatsu na minha casa, Riatsu não Não sou hollowficação, já volto Tá, eu vou estar lá na minha casa, saiba onde me encontrar Meu Deus, rapaziada Espero que esse cara não tenha me aplicado o golpe, né? Dois mil anos depois Ô, tapado Quem é tapado? Você Ai, ai, cheguei Eu tô aqui atrás de você, cara Você trouxe a hollowficação aí? É... Aham, mas cadê esse Riatsu? Poxa, já tirei 60 Mas já comi É, depois eu te dou mais, então Ah, cara, meu Deus Tá bom, tá bom Você precisa de quantos mesmo? 29 29, ó Aqui tem 16 Deixa eu ver Aqui eu tenho mais 16 Aí já dá quantos? Mano, você me deu a mais, cara Ah, então tá bom, né? Eu tenho mais... Eu tenho mais 17 aqui no meu mercado Não, você ainda não me deu a mais, né? Se você me desse dois de 16, ia ser a mais É... Eu não te dei ainda, não? Não Acho que eu peguei de volta, né? Só, mais um Riatsu aí pra você comer Ah, que delícia Calma aí, calma aí Nossa Ah, que delícia, cara Tá, valeu, valeu Agora eu peguei certinho Valeu, Gabs Ah, agora sim eu tenho mais poder Nossa É, galera Por favor, não siga o exemplo desse cara Mas beleza Vamos fazer aqui minhas coisas Galera, notícia ruim Eu estou precisando De 6 alma mini Mas essa alma mini Derrotando apenas 1 Hollow Eu já consigo Já era Hollow derrotado Fato essas essências brancas E falta só o Riatsu grande Tá, eu consigo fazer esse Riatsu grande, galera Fiz o Riatsu grande E agora faço essa essência aqui Boa E eu preciso de mais alma mini Meu Deus, galera E lá vamos nós caçar mais Hollows E esse daqui vai ser o último do meu Farmers, rapaziada Perfeito Agora com certeza eu vou conseguir fazer o meu Vasto Lorde Beleza, vamos fazer minhas essências brancas Prontinho Tiro o meu modo E pra fazer o Vasto Lorde só tá faltando 2 alma giga Mas eu acho que eu consigo fazer essas alma giga Pego e faço isso daqui E não, eu não consigo, galera Meu Deus, o Farmers não acaba nunca, mano O Farmers não acaba nunca E lá vamos nós novamente Meu Deus do céu O que você tá fazendo aqui, cara? É... Então, meu amigo, eu tô te esperando Ah, calma aí É que eu tava faltando só algumas coisinhas, tá? Ah, tá bom Eu tô construindo aqui Minha área de lazer aqui Ah, que lazer o quê, cara? Você tá muito confiante, velho Ah, é claro que é Ah, Gabs Mentira, mano O que foi, cara? Tá faltando uma alma Só pra eu fazer o meu moto, cara Ah, toma aqui, toma aqui Vem aqui, vem Mano, essa aqui que você precisa? Ah, muito obrigado Você é generoso, cara Aham, ó Você vai tomar um couro pra mim? Mano, você tá se gabando muito, velho Não tô, amiga, mano Cara, olha pra você Você já vai perder Você acha que eu vou perder? Óbvio que você vai perder Eu vou te humilhar em sete formas diferentes Tá bom, tá bom, cara Confio em você Então deixa eu só tirar aqui meu modo Eu vou evoluir ele Tá faltando só evoluir meu Reatsu Giga Ah, eu consigo fazer esse Reatsu Giga, Gabs Ah, beleza então, né? E eu quero comer Reatsu! Você não vai comer nada não, cara Sai daqui Beleza, rapaziada Vamos fazer então o Reatsu Giga O bom é que eu tenho bastante Reatsu Então vai ser bem fácil de fazer o Giga Eu acho que isso daqui já é o necessário Pronto, dois Reatsu Giga E está feito o meu vasto Lorde do Ichigo Meu Deus, galera Ia acontecer algo bom Calma Gabi, você tá aí, né? Eu tô aqui, cara Nossa, beleza Eu descobri algo muito bom, Gabs O que você descobriu, meu amigo? Então, calma aí Lunar Hope Deve ser mais forte Vamos ver Nossa, eu tô com todas as minhas máscaras O Ichigo não perde a máscara Eu posso só guardar, Gabs Oxi Eu posso ver qual é mais forte Vamos ver Essa daqui Ah, muito Reatsu Deixa eu diminuir meu Reatsu 5% Vasto Lorde Meu Deus do céu Olha a força disso E agora eu quero ver Esse Vasto Lorde aqui Quero ver qual é mais forte Vamos lá Ih Ah, muito Reatsu Então eu tenho que ficar com menos ainda Bom, Gabs Eu não sei Mas eu estou pronto, mano Ai, meu Deus Você tá preparado pra apanhar, cara? Na mãozinha de cria? Ah, é óbvio, né? Se eu for na espada Ou tá mais na minha espada, meu amigo? Ah, então vamos, então Eu tô pronto Pode então, Gabs Ah, pode vir, meu amigo Tô valendo Toma Vai usar poder? Toma Nossa, seu poder é muito forte Você caiu na água, amigo Eu também caí na água Ai, eu sou muito melhor no PVP Eu não posso ficar na água Não é não, amigo Não é não, amigo Calma, calma, calma Crazy, crazy, crazy Por que você tá correndo? Por que você tá correndo? Que força é essa, cara? É a força do Vasto Lorde Mano, mano Isso é muito absurdo Isso é muito absurdo Toma Ai Ah E aí, você assume que agora eu virei pró? Eu tinha 200 de vida Como assim? Eu tenho 114 Me dá um tapa Só pra eu ver Ah, calma Porque eu tô sem a moda agora, né? Vai, coloca aí Coloquei o moda, beleza? E toma Uou, você tira 14 de vida Mas a minha regeneração é muito alta Eita, na espada você tira 60, cara Eita Se eu tivesse dado a espada Você não teria chance, tá vendo? É, não teria Mas eu tenho a regeneração muito alta Mas então, Gabs Aproveitar que você tá aqui Ó a missão nível 12 Meu Deus do céu Ih, eu já tô na missão 41, meu amigo Você já tá na 40? É, 41 Nossa Ah, vai ser bem que eu consigo fazer todas Olha isso daqui Ah, a 41 eu garanto que você não consegue Nem eu consigo Mano, vamos ver até quanto eu consigo chegar? Ah, vamos ver Ó, fiz a 12 Deixa eu pegar aqui e colocar a espada mais perto Ó, vou fazer a 13 Ó, a 13 ainda não tá me dando dano Cara, vai demorar um pouco pra começar a te dar dano Mas quando dá dano, o dano vai vir forte Cara, eu acho que eu vou fazer até 15 de boa Nossa, eu tô ganhando muito drop bom, Gabs Olha isso Eu tô, virei o farms de drop, mano Acabou minha espada, meu Deus E eu tô na missão 15 Nossa, eu tô muito drop, Gabs Ah, mas tem mais uma espada pra você, ó Não é do Ítico, mas já serve Ah, serve? Ó, essa missão aqui já é um pouco mais difícil Mas eu consigo derrotar numa boa É, Gabs Eu acho que eu finalmente me tornei um pro aqui nesse mod de Bleach, mano Você pode até ter se tornado Mas posso desafiar uma coisa rapidinho? Ah Tenta completar a minha missão Meu Deus, o que é isso? Não tem... Eu consigo Nossa, ele regenera Ah, Gabs, quer saber? Eu vou embora cada um com seus problemas Socorro Eu vou embora cada um com seus problemas